A análise técnica produzida pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo, TCM, mostra inconsistências e potenciais inconstitucionalidades da nova reforma da Previdência. Proposta pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, o texto também não apresenta coerência entre projeções e o texto da lei, além de recorrer a medidas ilegais. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Amplamente rechaçada pelos servidores públicos da capital paulista, a nova reforma da Previdência Municipal teve várias fragilidades apontadas pela área técnica do TCM. Relatório remetido à Comissão de Estudos do projeto, na Câmara Municipal, mostra que ao menos cinco artigos fazem referências a normas que estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal. O texto também aponta ao menos três ilegalidades. O rateio de insuficiências financeiras entre os poderes executivo e legislativo, a contratação de instituição financeira para estruturação e administração de fundos de investimento com recursos da Previdência Municipal, e o aporte de receitas de impostos oriundos da União para a Previdência Municipal. Além disso, os técnicos do TCM apontam que nenhum dos cenários apresentados no estudo do projeto representa de forma idêntica as regras estabelecidas no próprio texto, e que a base de dados da Previdência Municipal utilizada nos estudos foi considerada frágil pelo próprio TCM, indicando que os estudos baseados nela tendem a incorreções. A vereadora Juliana Cardoso, do PT, disse que a oposição vai defender os apontamentos do TCM em voto contrário ao projeto de nova reforma da Previdência. O mandato apresentou um pedido de esclarecimento ao Tribunal de Contas do município, que mandou um relatório apontando aquilo que a gente já sabia. O projeto é inconstitucional. Além disso, é um projeto com redação propositalmente confusa e inconsistente. E o principal, não traz base de informação necessária que demonstre a deficiência atual do sistema de regime próprio da Previdência Social. A comissão de estudo formada hoje tem maioria favorável a essa reforma. E por isso, o caminho é trazer técnicos, sindicatos e servidores que possam ajudar no estudo a esse projeto de lei. Porém, sabemos que vamos votar contrário ao relatório da maioria da comissão e apresentar um outro relatório separado, na tentativa de convencer o restante dos vereadores contra esse confisco salarial dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O projeto de emenda à lei orgânica do município nº 7 de 2021, apresentado pelo governo Nunes, institui uma nova reforma da Previdência Municipal apenas dois anos após a primeira. Para Sérgio Antiqueira, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, a proposta é um absurdo e mostra que a reforma anterior foi uma farsa. Faz pouco mais de dois anos que eles fizeram uma reforma presidenciária aqui na cidade de São Paulo, aumentaram a alíquota de 11% para 14% para todos os servidores, passaram a taxar o pessoal aposentado que ganhava acima do teto, dizendo que aquilo era para fazer a solução da redução do déficit. Eles não esperaram nem três anos para apresentar outra proposta, agora taxando todos os aposentados, inclusive aqueles que ganham um pouco mais de um salário mínimo, começam a taxar esse pessoal. Os aposentados que já pagavam alguma coisa vão aumentar em R$ 740 de desconto, isso daí quebra a pessoa, é uma coisa absurda isso. Eles estão fazendo isso com esse discurso do déficit, quer dizer, ou eles são extremamente incompetentes ou eles são mentirosos. E eu vou dizer, eles são mentirosos, porque eles sabem exatamente, o Ricardo Nunes sabe exatamente que o problema que está é que esse déficit, ele é planejado. A proposta determina que os servidores aposentados que ganham a partir de um salário mínimo contribuam com uma alíquota de 14% para a Previdência Municipal. Hoje, esses trabalhadores são isentos. A justificativa da Prefeitura é que a Previdência Municipal é deficitária, mas utiliza um cálculo que considera a situação daqui a 75 anos, inflando os números e fazendo crer que o rombo de R$ 170 bilhões é atual. O projeto também ressuscita a proposta de colocar os servidores em um plano de Previdência Privada com capitalização, separando os trabalhadores em dois grupos. Os servidores públicos avaliam que essa proposta só vai ampliar o déficit, que eles acusam ser causado pela ampla terceirização de serviços em detrimento da contratação de servidores concursados. Como proposta para resolver efetivamente o problema, os servidores propõem a criação de uma taxa ser cobrada no repasse das organizações sociais para suprir o déficit da Previdência, além de realizar mais concursos públicos e contratar servidores. A oposição ao governo Nunes incorporou essas propostas em um projeto substitutivo. A nova reforma da Previdência Municipal foi aprovada em primeira votação no dia 14 de outubro. A segunda votação do projeto está prevista para entre os dias 9 e 15 de novembro, após os trabalhos da Comissão Especial que analisa o texto. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.